Microsoft cancela hype dos fãs, produção de Elden Ring severamente afetada por trabalho remoto, e Final Fantasy VII Remake Integrated não usa todas as capacidades do PlayStation 5. André aqui e vai começar mais um Viva News, o seu canal de lives, gameplay e notícias sobre jogos, e não deixe de dar aquela força para o canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, isso ajuda muito. E bora para as notícias. Pessoal, a Microsoft não tem anúncios para breve, esclareceu a Aaron Greenberg no Twitter. Aaron Greenberg, responsável por todo o marketing da Xbox, decidiu esclarecer na rede social em resposta a uma publicação do DualShockers que, embora a empresa esteja trabalhando em várias coisas, não há anúncio para breve nos planos. Galera, o comentário de Greenberg veio ao propósito de um rumor de que Elden Ring da FromSoftware seria mostrado em um possível evento da Microsoft em 23 de março. A informação claramente não é verdadeira, e suscitou essa resposta de Greenberg, um dos membros mais importantes da equipe Xbox. Abre aspas. Apenas para defender as expectativas, isso não vai acontecer. Sempre existem coisas em andamento, mas nada vai acontecer em breve que inclua anúncios de jogos ou estreias mundiais como esta. Fecha aspas. Escreveu Greenberg. Pessoal, tanto a Nintendo como a Playstation fizeram apresentações recentes para anunciar novidades e planos para os primeiros seis meses de 2021, algo que parece a Microsoft não tem nada semelhante planejado. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, não esqueça de dar aquela força para o canal. Inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, parece que há boas razões pelas quais Elden Ring está ausente por quase dois anos. Elden Ring, anunciado pela primeira vez em junho de 2019, está vivo apenas na memória dos fãs da FromSoft, porque seu desenvolvedor e editor não compartilharam nenhum novo detalhe, lançaram novos trailers ou mesmo lançaram uma única imagem desde aquele dia. Com Elden Ring sendo o projeto mais ambicioso da FromSoft, sempre havia chance das coisas demorarem mais do que o normal, mas ninguém podia ter previsto uma seca de quase dois anos. Galera, a principal razão por trás disso tudo, de acordo com VGC, é esta maldita pandemia global, particularmente como forçou todos a trabalhar em casa. Essa mudança, de acordo com pessoas familiarizadas com o plano do estúdio, atrapalhou muito no cronograma do desenvolvimento. De acordo com o relatório, o jogo foi atrasado várias vezes internamente. Uma pessoa falando ao site diz que Elden Ring provavelmente não será lançado neste ano como resultado. Quanto ao próximo trailer ou lançamento de notícias, pelo menos parece que estamos chegando perto, já que o relatório fala sobre partes de um trailer que vazou, o que indica que a From e a Namco estão preparando para revelar novamente o jogo de uma forma ou de outra em breve. Pessoal, provavelmente não será no rumor de um evento de março da Xbox, que o chefe de marketing da plataforma recentemente derrubou esses rumores. Até que chegue o momento, continuaremos lendo algumas histórias falsas e imaginando o que poderia ser. E antes de irmos para a nossa próxima notícia, não esqueça de dar aquela força para o canal, inscreva-se e deixe seu like. Pessoal, Final Fantasy VII Remake Integrated não usa todas as capacidades do Playstation 5, revelou Tetsuya Nomura em uma entrevista com a revista Famitsu. O diretor do projeto referiu que existem melhorias na iluminação, nas texturas e que foram adicionados efeitos ambientais como o nevoeiro para aumentar a sensação de imersividade. No entanto, só vão tirar proveito total do videogame quando for lançada a segunda parte final de Final Fantasy VII Remake. Abre aspas. Também há suporte parcial para os gatilhos adaptáveis, mas para o uso total de outras funcionalidades do Playstation 5, por favor esperem pelo próximo projeto, que será feito de raiz. Fecha aspas. Respondeu Nomura a uma das questões da revista. Galera, por outras funcionalidades, Nomura refere-se à funcionalidade do videogame como áudio 3D e feedback háptico, que não são suportadas pela versão do Remake Integrated. Pelo lado positivo, essa versão já tem suporte para SSD ultra-rápido do Playstation 5 para reduzir brutalmente os tempos de loading. Final Fantasy VII Remake Integrated chegará em 10 de junho ao Playstation 5. E não se esqueça, comente, deixe sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí pessoal, mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho